A analista contábil Maria Cláudia perdeu o irmão há quase dois anos. Ele foi assassinado. Um trauma para toda a família. A gente não focava nos momentos finais do meu irmão. Quando vinha aquela sensação de angústia e desespero, a gente substituía os pensamentos imediatamente para poder lidar com a dor que é intensa. Uma dor que, embora seja emocional, ela parece ser física. Nesta luta por justiça, idas e vindas em busca de respostas até o julgamento, ela contou com o apoio do Núcleo de Defesa da Vida, implantado em março de 2019 pelo Ministério Público para dar apoio a familiares de crimes dolosos contra a vida. O Núcleo recebe familiares e vítimas durante o curso da ação penal ou no oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Elas são atendidas por uma equipe multidisciplinar e passam a acompanhar todos os trâmites do processo. Quando necessário, este atendimento é feito na casa da pessoa e também são feitos encaminhamentos para serviços especializados. O público que nós atendemos aqui no Núcleo de Defesa da Vida é um público comumente fragilizado. Então, as pessoas passaram por uma situação de perda ou por uma situação de quase morte. Então, elas se encontram extremamente fragilizadas e precisando de um amparo. Então, o objetivo do Núcleo é justamente amparar, acolher essa pessoa. E quando ela chega até aqui, ela tem um espaço de acolhimento, fala e escuta. Então, a fala não é só no sentido de depoimento, de falar sobre o que aconteceu, mas de falar sobre como ela se sente, de ser entendida como um ser humano que passou por uma situação traumática e que precisa de um apoio. Maria foi uma das 60 pessoas atendidas pelo Núcleo em 2019. Pais, mães, filhos, tios, irmãos, cônjuges que perderam um ente querido vítima de homicídio. Além de vítimas de tentativa que conseguiram sobreviver. A gente se sentiu valorizada. Alguém se importa, principalmente alguém do poder público. Eles se importam. Eu sei que cada dor é individual e eles não podem medir o que a gente sente, mas eles fazem a parte dele. E isso foi importantíssimo. Elas estiveram lá, elas sabiam nossos nomes, elas falaram do assunto, estavam no dia do julgamento. Nós percebemos, ao longo do tempo, que carecia de um olhar um pouco mais atento para os familiares das vítimas. E para as vítimas e seus familiares. Porque nós trabalhamos tanto com homicídio tentado como com homicídios consumados. E um olhar atento no sentido de garantir a essas pessoas o acesso à informação da tramitação do processo que, enfim, ceifou a vida de um ente querido, de um integrante da família. E aí é uma preocupação grande com relação ao impacto psicossocial que houve em decorrência da prática do crime doloso contra a vida. Como isso repercutiu na entidade familiar. Quais foram as consequências do crime. Quais são os critérios, por exemplo, para se aferir à possibilidade de reparação mínima do dano por ocasião da sentença penal condenatória. Então, tudo são elementos que vão humanizar um pouco mais esse processo. Segundo o coordenador do núcleo, as informações levantadas pela equipe são apresentadas em um laudo psicossocial e podem contribuir com uma maior resolutividade dos crimes e punições mais eficientes. A família estando próxima, ela traz outros elementos de convicção. Ela consegue reportar, por exemplo, aos jurados, as consequências dramáticas e a destruição e desagregação familiar que aquele fato ocasionou. Traz elementos a nível de circunstâncias judiciais para o poder, o juiz, ter uma merossuração melhor da aplicação da pena base. Traz elementos para a caracterização das qualificadoras também, especialmente a questão das qualificadoras de cunho subjetivo, ou seja, a motivação do crime. O contexto da dinâmica do crime, as causas do que aconteceu, isso a família tem um instrumental muito rico. O trabalho realizado pelo núcleo, formado pelas promotorias de justiça criminal da comarca de Cuiabá, também visa aprimorar os meios, instrumentos e procedimentos de investigação realizados pelo Ministério Público, a fim de dar mais celeridade no andamento dos processos e reduzir o tempo de espera pelas famílias. A justiça tardia, evidentemente, é indesejável e, com esse procedimento, trazendo a família para o processo, nós, inclusive, podemos envolvê-los na tramitação processual, garantir a eles o acesso à informação, que é fundamental, e evitar determinados questionamentos, muitas vezes, sensações de impunidade, que muitos são justos e corretos, mas outros nem tanto. Então, a família acompanhando e participando da tramitação processual, eu acho que é algo que, além de agilizar, vai garantir maior efetividade nos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida. Até onde eu sabia, esse conhecimento popular, onde a justiça não funciona para quem não tem dinheiro. As pessoas, quando precisam da justiça, se não tem dinheiro, elas não são atendidas. Não foi esse o meu caso, porque eu não tinha condições, minha família não tinha condições de pagar um advogado particular. E a gente foi muito bem assistido pela promotoria.